Essa semana nós estávamos aqui na Nortus, tendo uma reunião com todos os sócios. E aí, conversando, surgiu um tema muito interessante. Um dos sócios, o Gustavo, fez um comentário sobre a diferença entre autoconhecimento e autodesenvolvimento. E aí refletimos um pouco sobre isso, achei muito pertinente a reflexão, resolvi então gravar uma news para falar sobre essa distinção, porque às vezes uma pequena distinção pode fazer uma tremenda diferença em nossas vidas. Autoconhecimento está ligado a você conhecer você mesmo, significa você começar a identificar os seus padrões de comportamento, a forma como você pensa, a forma como você se sente em determinados contextos, que memórias são ativadas em você, que faz você ter aquele padrão de comportamento que está se manifestando. Então você começa a conhecer como você funciona, a sua engenharia interior, ou seja, neste cenário é assim que eu me sinto, naquele outro cenário eu me sinto de outra forma, com essa pessoa acontece tal coisa. E aí você consegue identificar e aprender mais sobre o seu funcionamento. Já o autodesenvolvimento é quando a partir do seu autoconhecimento você fala, ok, preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Vou dar um exemplo prático. Uma das coisas que eu tive que trabalhar bastante na minha vida foi a minha relação com a autoridade, porque o meu pai sempre foi uma pessoa muito firme, muito dura e bastante autoritária. Então quando ele falava em casa, ninguém podia mais falar, porque a última palavra era dele, o argumento era dele, e quando ele estivesse nervoso a gente baixava o facho. Primeiro eu tive que entender que eu tinha uma dificuldade com a autoridade. A autoridade vieram das minhas memórias, das minhas experiências com o meu pai de autoridade, que tinha uma autoridade muito forte. Essa é a parte do autoconhecimento, ou seja, eu perceber que isso está acontecendo comigo. Agora eu preciso fazer a parte do autodesenvolvimento, que é fazer uma reprogramação das memórias que eu vivi e ao mesmo tempo uma programação nova de um novo Gilberto, de como o Gilberto vai se portar à frente a autoridade. Na hora que eu faço essa atualização, eu estou gerando o autodesenvolvimento. Para quem conhece Maslow, que é o autor da Pirâmide das Necessidades, ou da Hierarquia das Necessidades, são vários nomes que são dados aí no mercado, Maslow, na verdade, fez um estudo muito bonito a respeito de como se dá as necessidades humanas e como elas geram as motivações nas pessoas. A última necessidade, a necessidade que está lá no topo da pirâmide de Maslow, ele chamou de autoatualização. Não entendo até hoje, porque no Brasil foi traduzido como autorealização, porque a gente perde um pouco da essência. Autoatualização significa o autodesenvolvimento, ou seja, é quando o indivíduo está focado em se desenvolver e trazer ao mundo a sua melhor versão. Eu só posso trazer ao mundo a minha melhor versão a partir do momento que eu fiz autoconhecimento. É por isso até que nós criamos um programa chamado Maestria Pessoal, que é uma imersão de cinco dias, onde as pessoas vão para um hotel ou fazenda, e lá durante cinco dias nós trabalhamos interruptamente, de manhã, de tarde e de noite, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Ela tem a oportunidade de olhar e enxergar as programações que trouxeram ela até o momento de vida atual e, ao mesmo tempo, poder repensar e realizar reprogramações que facilitem ela construir a vida que ela sonha viver dentro dela. Eu tenho que me conhecer para me autodesenvolver. Essas duas coisas, elas precisam ser somadas, precisam ser incluídas, e isso potencializa, então, o nosso processo de transformação e evolução em nossa vida. As pessoas estão somente buscando autoconhecimento, elas aprendem muito sobre elas, fazem assessments, fazem diversas pesquisas, mapa astral, ou seja, todas as formas possíveis para elas conhecerem elas mesmas. Mas o grande lance é, depois que você tem essa informação, o que você vai fazer para trazer ao mundo a sua melhor versão? Como é que você vai fazer essa atualização em você? Assim como chega no seu celular uma notificação, que você tem que atualizar algum aplicativo? Nós também, diante de percebermos que tem algo obsoleto em nós, podemos fazer um processo de atualização, ou seja, de uma reprogramação, e assim trazer ao mundo a nossa melhor versão. E uma das coisas mais interessantes dessa jornada é que nunca nos conheceremos totalmente e nunca estaremos totalmente desenvolvidos. Dentro dessa jornada evolutiva, essa é uma viagem infinita. Essa é a reflexão que eu gostaria de compartilhar aqui hoje, te espero aqui quarta-feira que vem com um novo tema. Lembre-se, se ainda não estiver aqui cadastrado o nosso canal, cadastre-se. Se você perceber que os conteúdos que nós disponibilizamos semanalmente já são mais de 200 vídeos até o momento, estão agregando valor para várias pessoas, se você perceber que tem alguém do seu relacionamento que poderia se beneficiar, compartilhe o canal com essa pessoa, assim ela pode também, ao assistir os vídeos, promover reflexões e aprender técnicas e ferramentas para que ela possa conduzir a vida dela para um nível de harmonia ainda melhor do que ela já vive hoje. Porque esse é o nosso grande objetivo com esse canal, para a gente continuar juntos, evoluindo sempre. Até quarta que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri